Além das novidades apresentadas pela CATE anualmente na Agrifam, a Feira da Agricultura Familiar, a instituição reforçou o time de extensionistas para oferecer ao público assistência e informações sobre os principais projetos e programas oferecidos ao produtor rural. Uma réplica da Casa da Agricultura foi montada dentro da feira para realizar o atendimento exclusivo. A gente transferiu a Casa da Agricultura aqui para o estrande da Agrifam. E essa Casa da Agricultura a gente está fazendo todo o atendimento como se fosse uma Casa da Agricultura normal. Estamos passando todas as instruções dos nossos programas, microbacia, pepais, pró-implemento, pró-trator e várias consultas que o pessoal faz com a gente também, em termos de plantio, adubação. Então eu procuro aqui, o próprio Caio, o pessoal está procurando bastante. Então está sendo um atendimento como se fosse uma Casa da Agricultura normal aqui. E a procura está sendo bastante grande. A gente aqui está recebendo produtores, tanto do estado de São Paulo como até de fora do estado de São Paulo, mostrando como é o trabalho da CATE, da Casa da Agricultura, certo? E levando informações para esses produtores. O senhor Ercílio já é atendido pela CATE há muito tempo e na feira aproveitou para se informar sobre novos tipos de plantio. Muito importante, é excelente. Eu já tive o ano passado, gostei muito e isso aí ajuda muita gente, né? A gente pegar as revistas, tudo, alguma coisa que a gente não sabe, a gente passa a ter mais prática. Às vezes no plantio, no leite. Orientações que ajudam os agricultores e também os próprios técnicos que compartilham experiências e informações com outros expositores. Tem troca de experiências, porque aqui passam agricultores de diversos municípios, os próprios técnicos de outras instituições, Embrapa, IAC, IZ. Então a troca de informações aqui é muito grande, é muito interessante. E quem já foi beneficiado por meio dessas instruções, como produtor da própria cidade de Lençóis Paulista, o senhor Vicente, reconhece a importância de ter recebido um bom atendimento. Na abertura da Grifam, ele recebeu a chave de sua máquina nova, do programa Pró-Trator, onde o produtor rural paulista pode adquirir tratores agrícolas novos com financiamento sem juros. Eu agradeço muito o pessoal da CATE, do Banco do Brasil, e o programa do governo e tudo. Para mim mudou muito, o rendimento foi muito ótimo. Eu já acreditava e dependeu muito da honestidade da gente, o trabalho e o conhecimento com o pessoal e, graças a Deus, deu tudo certo. Ao longo da feira, a CATE também promoveu palestras sobre o projeto Microbacias 2, com as participações do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim, do coordenador da CATE, José Carlos Rossetti, e do gerente do projeto, João Brunelli Júnior. Já entre os estandes, os agricultores e o público em geral puderam conhecer toda a linha de publicações técnicas e instruções práticas sobre o setor agropecuário, que a CATE levou especialmente para a Grifam. Mais de 60 títulos, entre boletins e manuais técnicos, ficaram disponíveis para venda durante a feira. E os visitantes também puderam levar para casa, gratuitamente, materiais impressos, como folders, as revistas Casa da Agricultura, receitas, entre outros materiais produzidos pela instituição. E para valorizar o trabalho dos agricultores e dar um gostinho ainda mais especial aos visitantes, a equipe de nutricionistas e técnicos da CATE preparou degustações com produtos oferecidos pelos próprios produtores rurais atendidos pela instituição. Legenda Adriana Zanotto